Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você excluir uma pessoa de estar olhando as suas fotos lá dentro do perfil do Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida venham até o meu perfil e vou estar procurando aquela foto para a pessoa não estar vendo aqui dentro do meu Facebook. Vou pegar essa primeira foto mesmo, aperto nos três pontinhos que tem aqui do lado direito superior, vou vir até editar privacidade e vai ter quatro opções e você pode estar apertando para ver mais. Porém, a opção que você vai estar colocando vai ser Amigos Exceto. Apertou aqui em cima, aperta. Após isso, é só vir, procure um amigo ou lista. Digitou o nome daquele seu amigo aqui, aperta confirmar e a partir desse momento, aquele seu amigo não vai mais estar podendo ver a sua foto dentro do Facebook. É muito simples de estar realizando essa configuração e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.